Oi, gente, meu nome é Amanda e hoje eu vou contar o caso Gary Ploucher. Antes de começar o caso de hoje, como sempre, eu gostaria de pedir para que você clique no gostei e se inscreva, caso não seja inscrito, para que o YouTube consiga te notificar para os próximos vídeos, tá bom? Dito isso, vamos para o vídeo. Leon Gary Ploucher nasceu em 10 de novembro de 1945 em Baton Road, Louisiana. Era filho do Charles e Annabelle Ploucher. Ele até o momento do acontecido ficou casado com uma mulher chamada Joni. E com essa mulher, durante o casamento, eles tiveram quatro filhos. E um desses filhos era o Joseph, que na verdade ficou mais conhecido como Joni e nasceu em 1973. Já o Jeffrey Paul Dawson, que é um outro personagem muito importante para a nossa história, nasceu em 3 de fevereiro de 1953, no Texas. Não se sabe muito sobre a história dele, sobre a personalidade dele, o que aconteceu na vida dele, pai, mãe, irmãos, eu realmente não achei essas informações. Apenas é dito que ele foi abusado físico e sexualmente durante a infância e que durante a sua vida adulta ele passou a molestar crianças com tanta frequência que ele já não se lembrava de quantos meninos ele chegou a abusar. Em um determinado momento ele foi acusado por um desses abusos, mas por algum motivo que não foi publicado, essa queixa foi retirada e aparentemente ficou tudo por isso mesmo. Mais tarde ele se mudou para Bethlehout, cidade onde o Gary morava com sua família, e lá passou a dar aulas com um instrutor de Karatê para crianças. Na época ele morava na escola onde ele dava essas aulas e é dito que durante esse trabalho lá o Jeffrey era visto como um ótimo professor e era muito querido pelos alunos, principalmente porque ele era um dos únicos professores que levavam as crianças para fazerem atividades fora da escola. Ele costumava levar as crianças para irem ao cinema ou para patinação, então consequentemente as crianças gostavam dele. Em 1983, aos 24 anos, o Jeffrey conheceu o Gary e dois de seus filhos, quando o Gary foi acompanhado do Joseph e de um outro filho lá nessa escola de Karatê para matricular os meninos na aula. Durante as aulas, o Jeffrey foi se tornando cada vez mais próximo dos meninos, do Joseph e do irmão dele, e de seus pais também. Inclusive se fala que ele passou a frequentar a casa deles. A partir desse momento, o Jeffrey já não era mais apenas o professor de Karatê dos meninos, mas sim um amigo íntimo da família que tinha total liberdade para frequentar a casa deles. Em março de 1983, alguns meses depois de começar a ter as aulas, o Jeffrey começou sutilmente a abusar do Joseph. A princípio com ataques cuidadosos, tão sutil a ponto do menino nunca ter certeza do que realmente estava acontecendo, mas eventualmente o estupro aconteceu, e segundo o Joseph, essa situação ocorreu durante quase todos os dias nos meses seguintes. Nesse período, o Jeffrey passava a maior parte do seu tempo livre com o menino, mas aparentemente ninguém achou isso estranho. Mas lembrando que eram os anos 80, então não tem como a gente julgar, porque acredito que as pessoas não eram tão ligadas a esses sinais quanto somos hoje. Eles simplesmente não viam problema em um adulto passar tanto tempo com uma criança, nem percebiam que isso era perigoso para... Enfim, não sei. Não sei como eram as coisas naquele momento, mas eu realmente acho que essas pessoas simplesmente não achavam que tinha nada de errado mesmo. Pelo que eu entendi, a relação dos dois era a mais bizarra possível. O Jeffrey, quando eles estavam a sós, praticamente tratava o menino como se fosse um namorado, quando ele não estava abusando do menino, ele estava tendo crise de ciúme, dizendo que a criança amava mais o pai do que a ele. Enfim, fora as coisas que eu não quis trazer aqui para vocês, porque sinceramente não tem a menor necessidade. As fotos desse caso, por mais que não tenha nada explícito, a forma que ele abraça a criança, a forma que ele é claramente algo sexual, é claramente algo perigoso para a gente, agora acho que todo mundo percebe isso, mas eu realmente acho que na época ninguém percebe... Ah, não sei também, não sei, gente. As coisas só começaram a mudar em 17 de fevereiro de 84, quando o Jeffrey, que na época estava prestes a ser julgado por passar cheque sem fundo, sequestrou o Joseph da casa dele. Ele disse aos pais do menino que levaria o Joseph para pegar uma encomenda com ele, e os pais prometiram, eu só estava acostumado a passar muito tempo com o menino, eles não acharam nada demais. Só que, na verdade, ele levou o menino para Port Arthur, onde ele visitou a mãe, e em seguida foram ao Novo México, Arizona e, por fim, para a Califórnia. Quando a família notou que o Jeffrey não voltou com o Joseph, eles procuraram a polícia e relataram o sequestro do menino. Nesse momento, eles já estavam em Anaheim, cidade que fica na Califórnia, lá eles alugaram um quarto de hotel que fica próximo à Disney e foram ao parque. Só dez dias depois do acontecido, em 29 de fevereiro, o FBI conseguiu localizar os dois, depois que o Joseph ligou para a mãe do hotel em que eles estavam hospedados, e pelo que eu entendi, com o consentimento do Jeffrey. Durante o resgate, a polícia notou que o cabelo do menino havia sido pintado de preto, como uma tentativa de disfarçar a identidade do Joseph. Lá, o Jeffrey foi preso e acusado de sequestro, e o Joseph, em 1º de março, foi levado de volta para Baternwood, onde se recusou a contar o que havia acontecido. Mais lá, ele foi submetido a alguns exames que constataram que ele havia, sim, sido abusado sexualmente. Mais tarde, o Joseph disse que tinha esperança que seus pais descobrissem o que estava acontecendo muito antes, e durante a entrevista, ele disse, abre aspas, pra mim, era óbvio, eu não conseguia entender porque ninguém percebia isso, fecha aspas. Ele também disse que, por causa do medo que sentia, não importava o quão ruim estivesse na situação, ele jamais contaria a alguém sobre o seu segredo. O Gary, pai do Joseph, disse durante essa entrevista que ele não sabia o que fazer e que ele estava se sentindo extremamente impotente. Mais tarde, em 16 de março, uma sexta-feira, o Jeffrey foi extraditado da Califórnia pra Baternwood, e enquanto ele caminhava pelo aeroporto, acompanhado por dois policiais, sem o conhecimento deles, o Gary, né, o pai do Joseph, que estava usando bonete de beisebol e óculos escuros, fingia usar um telefone público ali próximo a eles. Assim que o Jeffrey passou perto dele, o Gary, com 38 anos na época, sacou a arma e atirou uma única vez na cabeça do Jeffrey. O tiro acertou atrás da sua orelha direita e o Jeffrey morreu horas depois no hospital. Logo, o Gary foi contido, enquanto o policial perguntava a ele por que ele tinha feito aquilo, o Gary respondeu, abre aspas, se fosse o seu filho, você teria feito a mesma coisa, fecha aspas. Por ser amigo de vários policiais, muita gente acreditava que eles teriam dito ao Gary a hora que o Jeffrey chegaria ao aeroporto. Só que, mais tarde, ficou comprovado que, na verdade, quem passou essa informação ao pai do menino teria sido um funcionário de uma emissora de TV que estava cobrindo a chegada do pedófilo ao aeroporto. Esse assassinato gerou um grande debate sobre a justiça no país, com a grande maioria da população estando a favor da família e aplaudindo a atitude do pai. O Gary não contestou a acusação de homicídio culposo e recebeu a pena suspensa de sete anos de prisão, além de cinco anos de liberdade condicional e centenas de horas de serviço comunitário. Pelo que entendi, essa pena suspensa, apesar de você ser condenado, você não é efetivamente preso. Ele cumpriu a pena em liberdade, não foi preso em nenhum momento. Anos depois, durante a sua última entrevista, o Gary afirmou que não se arrependia de ter mandado o Jeffrey e que, se fosse necessário, faria tudo novamente. Já para o Joseph, durante muito tempo, ele teve dificuldade em aceitar essa atitude do pai, já que, para ele, segundo o próprio, era como se ele tivesse perdido seu melhor amigo. Abre aspas. Tirando o fato de ter um pequeno problema que eu gostaria que ele simplesmente desistisse. Fecha aspas. Durante a vida adulta, o Joseph se formou em filosofia, comunicação da fala e psicologia e se tornou palestrante em conferências estaduais contra abuso sexual. Além de também ter trabalhado como conselheiro contra agressão sexual e ter sido voluntário numa instituição que acolhe vítimas de abuso. Em 2011, aos 65 anos, o Gary sofreu um derrame. E em 2014, ele faleceu em decorrência desse derrame em uma casa de repouso. Em 2019, três anos depois da morte do pai, o Joseph publicou o livro Por que Gary? Por quê? Que foi a primeira frase que o policial disse ao Gary depois que ele cometeu o assassinato. Ele escreveu esse livro com a intenção de alertar os pais sobre os sinais do abuso sexual. E o caso de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada se você chegou até aqui. Não esqueça de clicar no gostei e se inscrever que isso ajuda muito o canal. Então, por favor, clique no gostei e se inscreva. Na descrição vai ter um link com todos os canais parceiros aqui do canal. A gente aqui do YouTube, que tá no início, temos um grupo chamado Fatos Criminais que nada mais é um grupo de canais que tratam desses assuntos que eu trago aqui pra vocês, né? Caso criminal, mistério. Tem canais lá que falam de terror também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de dar uma olhadinha que talvez você possa gostar. No final do vídeo eu sempre deixo uma playlist com todos os casos que eu já trouxe aqui pro canal. É um canal novo, como eu sempre falo. Mas tem vários vídeos já pra você maratonar, então fica à vontade pra assistir se você quiser. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.